Oi todo mundo! Se você não me conhece, é um prazer te conhecer O meu nome é Mariana Santarém E bem-vindos ao meu canal, onde nós falamos de Moda, beleza, miscelânea E unicórnios, porque unicórnios são Um dos animais mais mágicos do mundo E é por isso que todo mundo que se inscreve aqui faz parte Do meu time vixen de unicórnios E você ganha complementamente Um chifre mágico que Espele glitter sempre que você espirra Tchim! E se você já é um velho conhecido por aqui Aqui está o seu abraço de novo Há mais ou menos Dois meses atrás, vocês me ajudaram Numa jornada fantástica Que foi no concurso Glamstar da Glambox Nele, eu tive a chance de conhecer As outras 14 finalistas que chegaram Na segunda etapa E elas foram pessoas fantásticas Nós ficamos juntas na final E a gente conseguiu se conhecer E apesar de muito diferentes De mim, eu acho que eu consegui Passar um pouco da minha magia pra elas E aprender um pouco sobre o glitter E o brilho de cada uma E principalmente nós mostramos Chegando em quinto lugar Que o diferente, o singular e o único Tem muito poder E espalhar um pouco mais de magia no mundo do Youtube Agora a Glambox está procurando a Glamstar 2017 E o que é muito, muito legal É que eles abriram uma competição pra todo mundo Não apenas pra youtubers Um pouquinho menores Mas pra qualquer uma que deseja ser youtuber Se você tem um canal Ou quer começar um canal Você pode participar Durante o ano Durante o ano Vão ter as batalhas E a primeira já começou Que é a busca pelo batom perfeito Utilizando o batom Vult Que o primeiro está aqui na minha mão Utilizando um pouquinho de magia Reminiscente dos meus primeiros vídeos Para as batalhas do Glamstar Utilizando ele As participantes estão mostrando Como conseguir o contorno ideal A durabilidade maravilhosa E mostrando as suas dicas favoritas Pessoais Conhecidas com a sua própria expertise Pra mostrar como conseguir o batom maravilhoso Como eu tenho certeza O winning já não é alguma coisa estranha pra vocês Porque vocês me ajudaram muito na votação E agora o esquema é o mesmo Vocês tem que votar nos 14 rounds Até chegar a sua participante favorita Eu assisti a todos os vídeos dessa primeira batalha E eu devo falar pra vocês Que eu já tenho as minhas favoritas Houveram 3 participantes Que se destacaram muito pra mim Na minha opinião pessoal Que foram a Carol Nitsky Eu gostei muito dela Porque além dela ser muito bonita Quando eu comecei a ver o vídeo dela Eu falei Uh, garota, você tá arrasando Ela tem o cabelo longo, comprido assim E eu gostei muito que o fundo dela tinha Umas almofadinhas de emoticons E o vídeo dela foi curto Foi fácil de assistir Se você gosta de vídeos mais curtos Eu achei bastante interessante Eu gostei das dicas dela E eu gostei da personalidade dela Eu achei que é o tipo de personalidade que abraça E eu não achei ensaiadas As falas dela Eu gostei bastante A Dayane Calmon Eu curti bastante Porque ela tem um sotaquezinho carioca E como meu namorado é carioca Eu já tive um pouquinho de facilidade Pra me aquecer o estilo dela Eu achei que ela fez algumas piadas O que me mostrou Que ela não tem uma personalidadezinha engessada O que já difere um pouquinho De várias coisas que eu vejo Novamente Vocês sabem como eu sou Eu gosto de alguma coisa Que mostro singularidade E pra quem gosta de ASMR A voz dela me deu um pouquinho de tingles Por fim A Carol Monteiro Se destacou bastante pra mim Porque eu achei as dicas dela Muito úteis Ela teve muito boa técnica E o vídeo dela Tecnicamente foi muito bom também E super forte Pra mim Uma das coisas mais legais Dessa competição Nesse novo formato É que a Glambox Está dando a plataforma Pra que alguém Talvez comece do zero E ganhe a chance De se profissionalizar Dentro do YouTube Ou utilize o YouTube Como uma base Pra construir Uma nova chance De entretenimento E principalmente Pra colocar um novo conteúdo E se fortalecer Como pessoa E como profissional Dentro dessa área A caixinha da Glambox Desse mês É muito linda Ela é toda cheia de flamingos Inclusive Eu criei o visual Hoje que nós temos aqui Muito delícia Eu criei inspirado Na ideia do flamingos Porque eu achei muito Tropical Muito gostoso Inspirado no verão Ela vem recheada De vários produtos legais Que eu vou postar Na fotinho do Instagram E eu vou postar no blog Inclusive com resenha Dos produtos que estão aqui E nós temos Cupons de desconto Se você quiser fazer Sua assinatura da Glambox Eu vou estar acompanhando Ela durante todo esse ano Conversando com vocês Sobre as batalhas Que vão estar acontecendo Vou conversar com vocês Também sobre cada uma Das minhas favoritas Mas eu gostaria De incentivar vocês A assistir todos os vídeos Quem sabe juntos Nós vamos descobrir Novas pessoas Dentro da comunidade E nós vamos poder Ficar torcendo E criar times também De apoio Para novas youtubers E vocês já conhecem A plataforma do Winnie Eu vou colocar Links ali embaixo Para nós conseguimos votar A votação dura Um mês inteiro Lembrem-se Que a gente tem que ir Até o final de cada round É o mesmo esqueminha Que vocês fizeram Para votar em mim E eu vou deixar Os tutoriais que eu fiz Enquanto a minha votação Da Glanstar Estava rolando E novamente Eu queria agradecer vocês Por todo o carinho Que vocês tiveram Na minha votação E eu espero Que a gente tenha O mesmo carinho Com as nossas Glanstar de 2017 Muito obrigada Por tudo Meus lindos Meus maravilhosos Filhotinhos de raposa Eu amo muito vocês Hoje nós somos Filhotinhos de Flamingo Também pelas novas Glanstar de 2017 E juntos nós vamos Ficar acompanhando Essa competição Maravilhosa Acontecer de novo Muito obrigada Por tudo Muito obrigada Por ajudarem A minha missão De espalhar um pouquinho Mais de magia Singularidade E principalmente De glitter Por esse mundo do Youtube Eu amo vocês Cada um de vocês É especial Cada um de vocês Tem muito potencial E se vocês Tenham um canal do Youtube E quiserem se inscrever Nessa nova competição Da Glanstar Eu vou colocar Todos os links Que vocês precisam Ali embaixo E se vocês fizerem isso E vocês forem parar Na batalha Me avisem Porque eu tenho certeza Que eu Do nosso time Vixen de Unicórnios Vamos torcer pra vocês Ok? Muito obrigada Por tudo E eu mal posso esperar Pra ver vocês Nos próximos vídeos Não esqueçam De se inscrever E de assinar As notificações Pra serem lembrados Quando um novo vídeo For ao ar Muito obrigada E eu tenho toda certeza Do mundo que vocês vão ter Um dia muito, muito, muito mágico Tchau 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 Tchau